E aí gente, beleza? Seguinte, como é que vocês estão? Tá todo mundo bem? Eu espero que sim. No vídeo de hoje, olha só, eu vou até falar um pouco baixo porque são exatamente 3 e 3 da madrugada, galera. E detalhe, são sexta-feira 13, ou seja, o dia das bruxas, mano. E eu tô gravando esse vídeo aqui pra vocês. Eu vou simplesmente entrar às 3 da madrugada no meu tão e seus amigos pra ver o que que acontece, velho. Sabe, vamos ver o que que pode acontecer quando eu pegar o celular aqui e começar a jogar, tá? Gente, eu queria saber de vocês qual foi o horário que você ficou até tarde jogando esse jogo aqui, tá? O máximo que vocês já conseguiram ficar, tipo, sei lá, até as 9 da noite, até as 3 da madrugada. Eu não sei, comenta aqui que eu quero saber, tá? Bom, olha só, o Talk Ginger já tá aqui dormindo com a Talking Becca, tá? Eu vou deixar eles dois ali dormindo. A Talking Angela, coitada, ela tá doente, mano. Por que que ela tá doente, velho? Falando em Talking Angela, galera, no vídeo anterior, a Talking Angela invadiu a Beck Rons, velho. Aquela sala da Beck Rons macabra, sabe? Mas enfim, velho, vamos dar foco aqui nisso agora porque pode acontecer muita coisa aqui, gente. Já vou começar dando uma injeção. Ah, ele não quer injeção. Eu vou sugar, então. Não quer se sugar também. Aê, isso aqui ele quer, né? Aí ele quer. Aguinha ele quer bem. Tá, vamos deixar aqui o Hank. Ah, o Hank, ele quer jogar uma bola, velho. Hank, vai bater uma bolinha aqui. Ô, meu Deus. Galera, eu não sei o que que tá acontecendo, que os meus animaizinhos estão ficando tudo doente, velho. Que que é isso? A imunidade deles tá muito baixa, velho. Olha lá, o Hank caiu, velho. Mas tá, tudo bem. Vou cuidar deles aqui, calma aí. No Talking, então, eu vou usar aqui essa super sugadora sugada. Pronto, agora eu vou deixar simplesmente o Talking... Olha só, galera, a Casa da Árvore. Já que eu desbloqueei todos os nossos animaizinhos, eu posso simplesmente levar eles agora pra Casa da Árvore, né? O que que vocês acham, velho? Enfim, então eu vou chamar eles aqui... Mas, galera... Mano, olha só, peraí, aconteceu... Mano, não sei, eu não sei, eu tive a impressão aqui de que tinha alguém aqui, velho. Mas eu tive a impressão, acho que só deve ser coisa da minha cabeça mesmo, né? Bom, já sei, eu vou levar ele aqui agora pras Casas da Árvore. Cadê? Aqui, vem. Já vou pegar o Tom aqui agora, vem, Tom. Pronto, pronto. Já estão todos aqui reunidos dentro da Casa da Árvore. Agora vamos brincar de balões aqui, né? Nessa brincadeira de balões... Galera, basicamente a gente tem que jogar aqui essa... Aqui, ó, por exemplo, o Talking Angela vai jogar no Jinger. Vamos ver qual bolinha vai estourar em qual animalzinho, tá? Eu não sei explicar direito muito bem, galera. Vai, tá, vamos jogar aqui pro Talking bem. Vamos jogar aqui agora pro Rank. Aê! Nossa, tá quase estourando, galera. Vou jogar na Talking Angela. Uh, estourou na Talking Angela, mano. Caraca, velho. Isso foi muito bom. Tá, agora eu vou jogar aqui essa bolinha aqui no Tom. Vai, a Angela... Nossa, já estourou de primeira no... Galera, calma aí, velho. Tem alguma coisa ali bem na janela, tá vendo? Tem alguma coisa ali na... Meu Deus do céu, velho. Mano, o que que é isso, velho? Mano, tinha alguma coisa olhando ali na janela. Eu tô ficando com medo, cara. Eu tô ficando com muito medo. E olha isso aqui no jogo. Mano, meu jogo tá ficando muito estranho aqui, velho. Tá começando a dar... Eita, meu Deus. Tá quente, velho. Ficou quente o meu celular aqui agora. E começou daquelas bugadas estranhas, velho. Eu acho que isso tem a ver com o horário, galera. O horário às três da madrugada. E também sexta-feira às três, né? Agora vai ser essa brincadeira aqui da mãozinha aqui, ó. Vamos ver quem que vai cair primeiro. O que que eu tenho que fazer aqui, galera? Será que eu tenho... Ah... Ah, eu tinha que pular. Entendi. Nossa, vamos ver quem vai ganhar aqui agora. Vai. Uh, boa. Ah, mano. Eu tinha que pular. Eu acabei derrubando aqui. Não! Meu Deus, velho. Eles caíram, galera. Ah, eles ficaram bravos, mano. Nossa, velho. Tá, eu acho melhor eu sair dessa casa da árvore. Porque lembra que tinha alguma pessoa olhando ali atrás, velho? Eu tô ficando com medo. Eu acho melhor não ficar aqui nessa casa da árvore. Bom, o Tom, ele tá querendo dar uma nadada. Tom, você quer dar uma nadada, cara? Aí sim, hein, velho. Vai entrar aí nessa piscina então, vai. Aí, pronto. Vamos deixar o Tom aqui tomando banho. O Talking Ben tá ali brincando também. Agora a gente precisa. Deixa eu ver como que tá a minha plantação, galera. Olha só, eu tinha feito uma plantação aqui agora e parece que eu vou colher, velho. Eu vou colher minha plantação. Olha isso aqui. Eu consegui um abacaxi. Isso aqui é muito bom, velho. Eu vou pegar abacaxi e vou já plantando mais, galera. Vou plantar mais porque quanto mais a gente planta, mais a gente vai colher depois. E essas comidas aqui, essas frutas que a gente vai ganhar, vai ser muito bom pra alimentar os nossos bichinhos. Mano, olha o que tá ali, velho. De novo, mano. Caraca, o que que é isso aqui, velho? Tem logo um bicho, um bebê estranho que tá bem ali do lado da plantação. Mano, ele tá passando agora pela plantação, velho. O que que... Ah, mano. Mano, não é possível isso, cara. Eu vou molhar, velho. Eu vou sair molhando tudo aqui agora. Nossa, deixa eu... Caraca, ele já foi embora. Ele sumiu. Mano, que estranho. Que bebê era aquele, velho? Que bebê era aquele? Mano, que barulho foi esse, velho? Vocês ouviram esse barulho? Que estranho esse horário e tá acontecendo um barulho. Mano, eu vou ter que falar um pouco baixo aqui porque eu não sei realmente o que que é. Bom, agora vamos levar aqui os nossos bichinhos pra comer, né? Vamos dar aqui um abacaxi pro Hank e um abacaxi pra tal que Angela, até porque foram eles dois que pegaram, né? Agora vamos dar pizza, vamos dar esse aqui também. E o que que vocês acham de eu fazer um super milkshake, galera? Vamos fazer um milkshake de ovo de Páscoa e batata frita. Eu acho que essa combinação não é nada legal, né, galera? Tá, vamos dar aqui agora esse milkshake aqui pra... Ah, mano, olha lá. Começou de novo, velho. Ah, eita, olha lá, olha ele, olha ele, ele tá ali, velho. Ele tá bem ali. Nossa, ele tá bem ali, ele passou, ele passou. Calma, calma. Calma que eu vou ter... Ele tá aqui dentro dessa casa. Tem um... Nossa senhora, mano. O tal que o Hank soltou um peido aqui, velho. Olha o fedor, velho. Meu Deus do céu, cara. Pelo amor de Deus. Estragou total aqui o clima, Hank. Nossa, velho. Tá, eu vou fazer o seguinte. Eu vou levar o tal que o Hank pro banheiro, porque ele... Olha isso aqui, velho. Olha como ele tá. Nossa, mano, ele tá saindo uma fumaça verde aqui de peido. Tá peidando. Vai deixar a casa toda infestada, velho. Vamos deixar ele lá no banheiro, velho. Só que, mano, o complicado é que o Hank vai ficar sozinho aqui no banheiro, galera. Quando alguém ficar sozinho aqui nesse horário, não é muito bom, velho. Vamos ver o que pode acontecer. Ai, meu Deus do céu. Bom, eu não sei o que pode acontecer, galera. De verdade, ó. Eu só quero pedir pra vocês, se vocês não deixam o like ainda, mano. Deixa o like no vídeo, que é muito importante, tá? Deixa o like pro YouTube tá podendo recomendar mais e mais os vídeos aqui pra vocês. Olha só, tal que a Angela chegou aqui e passou. Por enquanto tá tudo de boa, né, galera? Pelo visto, eu não vi nada até agora. A não ser aquelas coisas macabras que apareceram. Ó, o Ben... O Tom, ele tá querendo já dormir. Então, vamos levar ele pra dormir. Eu vou deixar já ele com a roupa de pijama dele aqui, ó. Vamos deixar todo mundo com a roupa de pijama, galera. Caraca, mas, mano, uma coisa que eu percebi é que o... Jinger e a Beca tá com sono de... Meu Deus do céu, hein, velho? De pedra. Faz muito tempo que eles estão ali deitados, desde quando eu comecei esse vídeo. E eles ainda não acordaram, velho. Será que eles estão bem? Falando em bem, eu vou falar com o Ben aqui agora. Vem aqui, Ben. Eu vou conversar com o Ben, que é o vovô da casa. Galera, olha só como o Ben tá cantando, velho. Olha o jeito que o Ben tá cantando. Mano, e a tela... A tela tem uma... Uma... Sei lá o quê, velho. Uma distorcida. E a voz dele tá muito macabra, cara. Meu Deus do céu, mano. Nossa, ele tá morrendo de sono. Ele tá morrendo de sono. Eu vou tentar tirar ele aqui, ó. Vou deixar ele aqui. Pronto, galera. Agora todos os nossos animaizinhos estão dormindo. Vamos ficar no silêncio pra ver o que pode acontecer, galera. Galera, olha o que tá acontecendo ali, velho. Tem alguma coisa naquela TV. Aquela TV ligou. E... Olha lá. Olha lá, galera. É realmente aquele bebê macabro. E tá aparecendo... Mano, o que é isso que tá acontecendo aqui, velho? Tem muita coisa aparecendo aqui no jogo agora, velho. Ao mesmo tempo. Enquanto eles estão ali dormindo... Olha isso aqui. O que que tá acontecendo, velho? Acabei de pegar no flagra, mano. Peguei no flagra, mas eu não vou... Mano, eu não sei se eu devo acordar eles. Caraca, eu não sei se eles vão ser atacados. Já sei. Eu vou tentar acordar o Tolkien bem. Porque pelo menos... Ele é o mais velho da casa. Ele vai poder... Ver. Isso, vai. Vai pra lá. Vai pra lá. Ah, ele tá apertado. Não! Péssima hora pra ele ficar apertado, bem. Meu Deus. Tá, vamos deixar ele aqui agora, velho. Vamos deixar ele aqui agora. Tava pedindo pra conectar a internet. Eu não vou conectar a internet coisa nenhuma. Não vou conectar a internet coisa nenhuma, rapaz. Pronto. Agora vamos vir aqui pro jardim. O jardim tá... Pelo visto, tá de boa. Mano, que... Começou a chover, velho. Começou a chover e tem... Mano, tem uma mão saindo ali da terra, velho. Tem uma mão que saiu da terra, velho. Mano, isso aqui tá ficando cada vez mais macabro, mano. Sabe o que eu vou fazer, velho? Eu vou tentar tirar... Nossa, quase acordei. Eu quase acordei a beca, galera. Foi por pouco. Foi por pouco mesmo, né? Bom, enquanto eles estão dormindo, eu vou simplesmente levar eles pra fazer o passeio. Eu vou acordar todo mundo levando ele pra um passeio aqui pra gente ver o que a gente pode desbloquear. Tá, vou levar aqui nessa loja aqui. Essa loja vai ser muito bacana. Aqui tem muitos produtos bons, galera. Beleza, ganhamos aqui duas fertilizantes. Vamos ver aqui, vamos ganhar... Galera... Veio aqui uma cabeça daquele brinquedo bebê monstro, sei lá o que, velho. É a cabeça de um bebê macabro. Mano, provavelmente é de brinquedo, eu não sei, velho. Mano, o que que é isso, velho? O que que é isso, mano? Ai, meu Deus. Vamos abrir e ver mais figurinha, mano. Figurinha é complicado, velho. Mais figurinha ainda. Ai, meu Deus. Dinheiro, dinheiro é bom. Dinheiro é bom. Dinheiro é bom. Vamos abrir aqui agora essas figurinhas, galera. Mano. Tá, vou abrir aqui agora. Uma, duas, três e... Caraca. Mano, a figurinha da Talking Becca tá toda estranha, velho. Olha aquilo ali, mano. Tá vendo? Ela é a Becca, a Angela, o Hank e tem um brinquedo ali também. Mas tá tudo distorcido, velho. É como se tivesse bugado isso aqui, mano. Ai, meu Deus. Eu vou abrir mais figurinha. Eu vou abrir mais figurinha porque essas figurinhas, elas revelam muitas coisas, galera. Continua assistindo esse vídeo. Fica até o final porque eu quero saber o que podemos ganhar aqui. Tá bom, tá bom. Tudo bem. Esse aqui foi de boa. Esse aqui foi de boa. Vamos abrir mais uma aqui agora. Vamos abrir essa daqui. Aê, ok. Vamos abrir essa. Mais uma. E vamos abrir aqui agora essa outra. Mano, parece que eu desbloqueei uma figurinha lendária macabra desse bebê, velho. Mano, esse bebê tá aqui no jogo. O que ele tá fazendo aqui, cara? Eu já vi esse bebê em algum lugar, galera. Mano, eu já vi esse bebê em algum lugar, mano. Eu ouvi um barulho aqui agora, velho. Calma aí. Eu ouvi um barulho. Eu vou... Ah, foi o bem. Foi o bem dando descarga, né, velho? Tinha que ser. Tá, vamos ver aqui o que ele quer falar com o raposo aqui, velho. Ele quer falar com a raposão, com o Roy, né? Que inclusive, galera, falta muito pouco. Acho que provavelmente no próximo vídeo vocês vão ver aí que eu vou desbloquear o Roy, tá? Então assiste os próximos vídeos, tá? Deixa o like, se inscreve, ativa o sino. E é isso. Um abraço, até mais e fui!